Música 18 horas 32 minutos 6 e 32 Olá, boa noite, hoje é segunda-feira, dia 23 de setembro de 2019 Está no ar aqui na sua Vale TV, no seu canal 14 para alguns No Face, no Insta, no app, no site, o seu Dudu News Porque aqui meus amigos e minhas amigas A informação é ágil, responsável, está sempre perto de você E olha, na edição de hoje tem muitos destaques, alguns até bombásticos Vamos a eles Justiça pede pela desativação dos contêineres-celas de Novo Hamburgo A decisão diz que os presos podem até mesmo ter prisão domiciliar O NIC e empresa está nas mãos da Justiça O caso é pior que o da Indil, dizem especialistas Novo Hamburgo, sítio e cidade totalmente reformulada Um olhar para o desenvolvimento da cidade E ainda, sociedade contra o crime Evento reúne veículos de comunicação de todo o estado para acabar com os crimes E o idealizador, Mário Alberto Guzmão O mesmo homem que na semana passada ganhou o mérito para a filha pela Assembleia Legislativa E ainda uma notícia da hora Alisson Becker, hamburguense, é o melhor goleiro do mundo Seis horas, trinta e três minutos O Dudu News já começou Aqui nós estamos juntos a partir de agora São seis horas e trinta e quatro minutos Olha só o que tem ali na tela o nosso GC Tá bonito o negócio, hein? Então está aí Dudu News ao vivo pra você Seis horas e trinta e quatro minutinhos Seja muito bem-vindo E você pode interagir com a gente pelo nosso Facebook É só botar a hashtag Dudu News nos comentários ali Que a gente vai ler o seu comentário ao longo do nosso programa Tá ok? Então vamos juntos Olha só meus amigos A notícia da hora é nosso É a manchete do site OP9 Alisson é eleito o melhor goleiro do mundo E recebe prêmio de Marta A grande goleadora brasileira O jogador levou a melhor pela sua compatriota E companheira de seleção brasileira E também concorreu com o brasileiro Ederson Do Manchester City E com o alemão Ter Stegen do Barcelona Com atuações decisivas pelo Liverpool Na campanha que levou o time inglês ao título europeu neste ano O brasileiro Alisson foi eleito pela FIFA Nesta segunda-feira em Milão O melhor goleiro do mundo na temporada 2018-2019 O jogador levou a melhor sobre seu compatriota e companheiro de seleção Ederson do Manchester City E do alemão Marc-André Ter Stegen do Barcelona Que eram os outros dois finalistas A honraria desta posição Na premiação da entidade máxima do futebol Após o anúncio do seu nome Alisson curiosamente demorou um pouquinho para subir ao palco Levando a plateia do palco Onde estava a risos Olha meus amigos E ele ainda disse É um grande prazer receber esse prêmio Que representa tudo que eu trabalhei na minha vida Até chegar aqui Gostaria de agradecer especialmente a minha esposa Minha filha A meu filho recém-nascido E aos meus pais Estou sem palavras Obrigado Deus por estar aqui Recebendo esse prêmio das mãos de uma grande brasileira Então A rainha Marta Que história hein gente Que história de De Como é que a gente pode dizer De superação Quando é que uma pessoa pode esperar Que depois de tanto tempo batalhando Pode ser o melhor goleiro do mundo Nasceu pequeno Cresceu Até virar um gigante mundial Hoje Como melhor goleiro do mundo Meus amigos Que atuação sensacional Que atuação muito legal Que o goleiro Alisson representa Para todos nós Todos nós mesmo Meus amigos Seis horas Trinta e seis minutos Nesse momento Eu estou em ligação Com a advogada Integrante do movimento Paz Gabriela Streb Gabriela Streb Que é uma grande amiga nossa Aqui do Dudu News Porque meus amigos Às seis e trinta e seis Eu quero notar a vocês Que a notícia é mais urgente Do que se pensava A justiça Pode Ou melhor A justiça decidiu E os presos Que estão nos contêineres Celas Podem ser liberados amanhã E mesmo sem tornozeleira eletrônica Então vamos conversar com ela Vamos ver se ela já está no ar Aqui com a gente Gabi Boa noite Seja muito bem vinda Ao Dudu News Está ligada sempre aqui com a gente Gabi Que decisão é essa Pode nos explicar isso? Oi Dudu Prazer em falar No teu programa aí É um baita amigo meu E vou te dizer Que é uma surpresa Pra nós Uma surpresa Uma decepção Pra nós Depois de tanto Tanto trabalho Pra se conquistar Esse espaço ali Pra que a gente Tirasse esses presos Pendurados Do lado de fora Das delegacias Tanto São Leopoldo Quanto Novo Hamburgo Depois que toda A comunidade Se cotizou Se apoiou E ajudou A montar A central Ali conosco Dos brigadianos Agora tem uma decisão Do Tribunal de Justiça Que determina Que se não tiver Vaga Nas delegacias Que existem As celas de transição Que eles sejam Soltos Que eles Não sejam soltos Que eles sejam Colocados em prisão Domiciliar Gabi Que situação Porque assim A notícia mostra Que nesta terça-feira Esses presos Podem ser soltos já Só que daí Vem o negócio Eles podem ir Para a prisão domiciliar Novo Hamburgo A gente sabe Não tem lugar Nas celas mais Nas delegacias E daí vem Uma situação O Estado Não tem como dar Tornozeleiras Eletrônicas O que se faz A partir disso Gabi? Na verdade Assim Eu tenho mesmo Falando com o juiz Da várias execuções Criminais Que é o responsável Por essas vagas Então nos presídios Da nossa região Ele me disse Que o Ministério Público Vai recorrer Dessa decisão E a gente espera Ser revertido Isso Né Dudu Porque Eu vou te dizer Uma coisa Eu não sei muito O que vai representar Isso na prática No dia a dia Porque tu imagina A brigada E a polícia civil E a guarda municipal Estão fazendo Todo um trabalho E chega na hora De prender o sujeito Que é o criminoso Vamos dizer pra ele Não, tu pode Pra tua casa agora Tu fica lá esperando Eu consegui uma vaga Pra eu te prender Eu vou te fazer Uma crítica Muito severa A isso Que eu acho Que a defensoria pública Ela poderia ter Ter agido De outra forma Nessa situação E causa muito Espanto E estranheza Que quando tinha Essa problemática Dos presos Ali do lado de fora Não entrou nenhuma ação Pra tomar uma medida Dessas E agora Que a gente achou Uma solução Que talvez Não seja 100% ideal Mas pelo menos A gente coloca Não só os presos Mas toda a população No entorno De forma mais segura Porque eu já vi Isso que Na frente da nossa DPPA Tem a biblioteca pública Tem a Câmara de Vereadores Tem o CDL Tem todo mundo Ali na região Que fica à mercê Nessa situação Então acho que Nós poderíamos Poderiam ter sido Feitos De outra forma Hoje isso Gabi E é uma decisão Que partiu Agora Então Desde esse sábado Perdão Ali entrou uma imagem Errada Partiu essa decisão Da justiça Então Procurador Só pra corrigir O nome do procurador Eu não sei te dizer Ivan Dreyer Ivan Dreyer Se não me engano O nome do procurador Procurador Da defensoria Que distribuiu a ação Certo E essa decisão Partiu Desse procurador Então Da defensoria Pública Só que daí Vem aquela velha história A justiça Faz uma decisão E daí Pra onde é que vai Os presos Então envolvidos Nessa decisão Sabe quando Aquela velha história Quando a gente não pode Comprar uma coisa Mas a gente compra mesmo Sabendo que a gente não pode comprar Me ficou parecendo Que a justiça Fez um tipo de decisão Assim Porque eles não pensaram Pra onde é que esses presos iriam Eles tomaram a decisão Bom, vamos tomar a decisão Vamos tirar todo mundo Do contêiner Chega Só que pra onde é que vão As pessoas que estão Nesse contêiner Eu não sei te dizer o certo Assim Porque eu tentei ver O mérito da decisão Aqui que saiu No dia 19 E ela não está disponível Ainda todo o acórdão Só Tão somente O final do dispositivo Ali Que determina Que sejam Fechados os contêiner E os presos Que se não tiver lugar Nas DPPA Que vão para Ou nos presídios Que vão para A prisão domiciliar Então o conteúdo Incide todo o acórdão E eu não tive acesso Mas dizer assim Dudu Pra mim é na contramão Da justiça Isso Eu acho que foi um passo Muito mal dado Pela nossa justiça É um poder Que eu tenho maior credibilidade Mas eu acho que foi Um equívoco Que não tem precedência Só sem contêiner Eu moro na frente do hospital Conceição em Porto Alegre É um contêiner Que é a recepção do hospital Tem contêiner Que é escritório Tem contêiner Que é casa Tem contêiner Pra absolutamente tudo Tudo Eu não sei o que é que houve Que é pra dizer Que os presos Que são presos em flagrantes Flagrantes Eu tô dizendo Que não é um preso qualquer É o cara que foi preso Lá na hora De cometer o crime Esse fim de semana Nós tivemos uma situação Esdrúxula Eu acho que na cidade De Sapiranga Onde um cara Que é pra ser O acusado De ter matado O próprio pai Tava pendurado Do lado de fora Na cerca Da delegacia Mas pensa bem O que tá acontecendo Pensa o que é o entorno De uma delegacia Quando tu faz isso Com a população de bem É um deboche Que foi feito Eu espero realmente Que isso seja revertido Que o Ministério Público Que é O outro polo Nessa demanda Consiga reverter Porque o nosso contêiner Ele tem banheiro Ele tem ar-condicionado Ele tem lugar pra sentar Ele tá dentro De um presídio Que o presídio Não toma conta Deixar isso bem claro Quem toma conta É a brigada militar Existe uma parede Que separa Os contêineres Do resto do presídio Não existe contato Dos outros presos Dentro daquela Aquele local Onde estão os contêineres Então é um absurdo E só pra concluir aqui Uma vistoria No final do ano passado Do Núcleo de Defesa Dos Direitos Humanos Que a partir dessa decisão Foi tomado então Esse exemplo Dizia Que esses contêineres Não seguiam Os Direitos Humanos E sim Era uma grave Violação Dos Direitos Humanos Por quê? Por falta de isolamento térmico Já que eles são Expostos ao sol Espaço insuficiente Para o número de pessoas Já que é Em média 0,37 m² Por preso E falta de chuveiros A única saída de água É uma pequena torneira Localizada acima De uma patente turca Não havendo privacidade Para a realização Das necessidades fisiológicas Dos presos Daí fica a pergunta Não é, Gabi? Como tu falou antes E agora eu vou dizer Aqui também um pouquinho Quando os presos Ficavam ali Na DPPA Da entrada Da Vitor Kuntz Ficavam amarrados A um pau de ferro Com umas Umas Argolinhas Como é que é? As algemas Me esqueci As algemas E daí vem A Defensoria Pública Usando esses exemplos Cara Mas o que é melhor? O container Ou eles ficarem expostos A tudo Em frente a uma delegacia Onde sempre tem confusão Porque sempre chega preso Ou sempre tem problema Eu não entendo Eu não entendi Essa decisão até agora, Gabi Não entendi realmente E outra coisa, Dudu Tu fica pensando Assim, ó Que daqui a pouco Preso não O cara que é acusado Ele não leva carteira De identidade Até tu saber Quem é que tu está prendendo Na hora Que está cometendo lá O delito Vai levar um bom tempo Para o policial Descobrir quem é Que está lá dentro Quem ele prendeu Afinal de contas É um preso Que é muito Que comete Delitos muito graves É um preso Mais ou menos É aquele preso Que mais ou menos Que rouba pouca coisa Então esses caras Ficam presos Do lado de fora Da delegacia Se daqui a pouco Dá um motim E vão buscar Um preso desses Uma facção Já imaginou O que vai ser O entorno Da nossa delegacia? Pelo amor de Deus Se a população Começa a analisar Tudo isso A área de risco É o que eu acabei de dizer Que é uma biblioteca pública Na frente da delegacia Pelo amor de Deus E outra coisa De maneira alguma Em momento algum Tanto o juiz Da Vé Quanto o Ministério Público Quanto nós Do PAS Quanto a Brigada Quanto o secretário De Segurança Do de Novo Hamburgo Da Guarda Municipal Qualquer um Delegado de Polícia Deixou de falar Com a Defensoria Seja lá o que for Nós tivemos um fato Que a OAB Reclamou Que não estava conseguindo Os advogados Não estavam conseguindo Falar com seus clientes Se adequou isso A todo tempo Na verdade Isso é uma experiência nova Para nós E para todo mundo Então é uma questão De adaptação ali E outra coisa É uma cela De transição O preso Não tem que ficar ali dentro Ele vai ficar Com ele preso Em flagrante Ele fica lá Um dia E é deslocado Eu preciso ter O chuveiro de água quente Eu não sei o que é Que a Defensoria Tem na cabeça Que acha Que nós vamos botar Um chuveiro Com água quente As condições Necessárias Para assegurar A segurança das pessoas Que são presas E a segurança das pessoas Que são vítimas Foram tomadas É um descompério Isso Eu estou extremamente Decepcionada Com o que aconteceu Mas ao mesmo tempo Eu quero te dizer Que a gente não Desiste O que tu está fazendo Aqui O que nos ajuda Nós temos que colocar Esse assunto em pauta Todo mundo tem que falar A respeito disso Tem que opinar A respeito disso Porque é um absurdo A gente ter feito Todo o investimento E não poder usar Feito pelo Instituto Paz Instituto Paz Instituto Paz De Novo Hamburgo Que batalha Pela segurança Pública da cidade Um instituto Que a Gabi Integra tantos anos Junto com o André Achenar E junto com tantas Outras pessoas Aqui da cidade Que batalham E pessoas que sabem Em relação ao direito E mais me surpreende Defensoria pública Para as pessoas Como é que a Defensoria Pública Toma uma decisão dessas É uma situação O estado do Rio Grande do Sul Estava adquirindo Acho que 10 ou 15 contêineres O estado Secretaria de Segurança Essa fábrica Eles já estavam sendo cotizados Para saber o valor Porque na verdade Os contêineres Quando foram colocados ali Como diz Nós estamos se adaptando Precisa reforçar tal coisa Precisa melhorar tal coisa Tudo isso foi sendo feito Então eu te imagino Isso é um investimento Diário ali Um investimento De que todo tempo A gente tem que estar Prestando atenção Porque o preso Ele é muito criativo Ele dá um jeito sempre De fazer alguma coisa Lá dentro Então constantemente Nós estamos arrumando Aquilo ali Para alguém dizer Não, não pode usar Mas é o fim do mundo Que situação Gabi Estrebo Que falou ao vivo com a gente Muito obrigado Pela tua fala Obrigada a tudo Obrigada a ti E estamos sempre juntos Muito obrigada Um grande abraço Boa noite Até logo Valeu Boa noite Bom, então está aí Ela, Gabriela Estrebo Advogada Integrante do Movimento Paz Uma das fundadoras Do Movimento Paz Falando sobre essa situação Que vai render Uma polêmica Para o estado Do Rio Grande do Sul Feche em mim Por favor Felipe São 6 horas 6 horas e 48 minutinhos Neste momento Vamos para o intervalo comercial E voltamos daqui a pouco Com mais A Scala é uma empresa Que presta serviços De venda Venda de suprimentos Venda de equipamentos Para o escritório A manutenção E o serviço De locação De equipamentos O nosso diferencial É Toda vez que tiver necessidade De recolher o equipamento Nós emprestamos um sem custo E nós não cobramos o orçamento Venda de equipamentos Falando um pouco Dos 30 anos Da Forrotec Uma empresa Que se estabeleceu No mercado Setor calçadista De componentes Em Novo Hamburgo E vem nesse tempo todo Desenvolvendo Produtos De alta performance De qualidade Pro setor calçadista Moveleiro E artefatos Claro que isso tudo Devemos As parcerias A fidelidade Ao nosso trabalho Não só Dos nossos clientes Como os nossos Companheiros Nossos parceiros Nossos funcionários Que hoje Estão com A Forrotec Então Vai aqui O meu agradecimento Dos 30 anos É uma luta Constante E que seguimos Nesse caminho Nesse projeto Que a gente Levantou Nesses anos Todos Seis horas Cinquenta Minutinhos Seis e cinquenta Desse final de tarde De segunda Feira Dia 23 De setembro Hoje Putz Já estamos No final De setembro E a galera Está interagindo Olha só O Adair Santos Manda um abração E um recado Para o cara Que está passando Aqui atrás De mim Ou melhor Para o cara Que está lá dentro Para o Felipe Sonoplasta A trilha Está sobressaindo A voz Sucesso Ao seu programa Dudu O nosso amigo Canísio Edelwein Nosso colega De TV Está na audiência E é fã Do nosso programa A Anadir Guedes Está conosco também Anadir querido Um grande beijo O nosso amigo Carly Maia Alô Carlos Vicente Maia Está ao vivo Com a gente também Com o nosso Dudu News Interagindo ali Ouvindo As notícias Ficando bem atento Ao que mexe com a comunidade Muito legal Obrigado gente Obrigado pela audiência Seis horas Cinquenta e um minutos Seis e cinquenta e um Olha meus amigos Vocês devem estar sabendo Do evento Que ocorreu em Porto Alegre O evento A Força da Sociedade Contra a Violência É um programa Feche em mim Felipe Vou mostrar aqui o site Feche em mim aqui Para eu mostrar aqui É um site Onde a população Pode escrever As suas opiniões Sobre a sociedade Atual Em relação A violência Esse evento Então Que apresentou Esse projeto Aos veículos de comunicação As autoridades Ocorreu na última Quarta-feira Em Porto Alegre Eu estou trazendo Esse evento Para vocês Porque essa É uma das ações Que Mário Alberto Gustavo Guzmão Fundador Fundador do grupo Editorial Sinos Do jornal NH Do jornal Veste Entre tantos outros Veículos de comunicação Fez e faz Pelo estado do Rio Grande do Sul E meus amigos Na semana passada Por conta aí De um problema técnico A gente não pôde Exibir a reportagem Sobre então Esse mérito Farroupilha Que ele ganhou então Na segunda passada Então por isso mesmo Nós vamos Exibi-la Agora Então Cuidado quando se falar Segunda A segunda em si É a segunda passada E não a segunda hoje Vamos ver a reportagem Na tela Um dia Excentricamente especial Para a comunicação gaúcha O jornalista Mário Alberto Guzmão Foi homenageado Com a maior Comenda Que a Assembleia Legislativa Do estado do Rio Grande do Sul Pode dar A um indivíduo A medalha Do mérito Farroupilha A ideia De homenagear Mário Guzmão Com o mérito Farroupilha Foi proposta Pelo deputado Do progressistas Issur Co E aprovada Por unanimidade Pelos deputados Do parlamento gaúcho A sessão Que homenageou Ele Ocorreu nesta Segunda-feira Às 11 horas Da manhã Com a presença De familiares Autoridades E colaboradores Da sua empresa O grupo Editorial Sinos Tudo começou Com a sua Biografia Extensa Por acaso Depois Com um discurso Do deputado Federal Lucas Redeker Seguindo com a palavra O propositor Da medalha Ao fundador Do grupo Sinos Issur Co E logo após A fala Do homenageado Do dia Atravessando Problemas De toda a ordem E as várias Crises econômicas Sendo a mais Prolongada Nesses 62 anos A que vive o país Nesses últimos 5 anos Mas o grupo Sinos Sempre teve Uma atitude Positiva A de acreditar Acreditar Na nossa região Acreditar No nosso estado E acreditar No nosso Brasil Seguindo esta linha Escrevemos Os princípios Da empresa Que nossas ações Ao lado de informar E de opinar Deveria ser A de ajudar A construir Um papel Que entendemos A imprensa Deve exercitar Aproveitando O seu poder De comunicação E creiam Que sempre Procuramos Atuar desta forma Sem esperar Homenagem Reconhecimentos Ou agradecimentos Era E é Uma missão Um dever A que nos propusemos Desejamos Somente Cumprir Esse compromisso E termos A consciência Tranquila De estarmos Trabalhando No rumo certo A reportagem Do nosso Querido amigo Mário Alberto Guzmão Tivemos em um probleminha Exibi-la Sem problema algum Mas reforçando O compromisso Que ele tem Com a nossa sociedade Ou melhor Com a comunidade Hamburguense Esse é Mário Alberto Guzmão Que pela Minha primeira oportunidade Digamos assim Dentro de um veículo Foi com ele Foi na rádio ABC E tive pessoalmente Esse convite Por via dele Então Muito agradecido Sempre ao seu Mário Um grande amigo Que a gente leu para a vida Grande seu Mário Parabéns Um grande abraço A senhora Parabéns de verdade Seis horas Cinquenta e seis minutos Seis e cinquenta e seis Olha só meus amigos Vocês sabem Que Novo Hamburgo Está passando por reformas É E é isso mesmo Isso é muito legal Isso é muito bonito Mas A informação Que veio na semana passada Talvez trouxe Um olhar de esperança Para os hamburguentes É que a Mastercard Aquela empresa Famosa dos cartões de crédito De débito que seja Esteve aqui em Novo Hamburgo Por via de seu Vice-presidente global E Após uma longa conversa Com a prefeita Fátima Daut A Mastercard Decidiu Apoiar O nosso centro De inovação Tecnológica Vamos às imagens Desse encontro Porque a Prefeitura Municipal De Novo Hamburgo Assinou no início Desta manhã Então Manhã de semana passada Quinta-feira O contrato de parceria Com a Mastercard A empresa Estadunidense Terá um braço No centro De inovação Tecnológica Da cidade Com isso Novo Hamburgo Se torna Se torna Meus amigos A quarta Cidade Do Brasil A Integrar A rede Colaborativa De cidades Inteligentes Da Mastercard Apesar de ser Mundialmente conhecida Pelos cartões De crédito A Mastercard Possui uma forte Ligação Com a pesquisa Tecnológica Desde 2018 A empresa Forma uma rede Global de cidades Em prol do Desenvolvimento Sustentável Inovação Tecnológica E social E também A mobilidade A empresa E o município Irão pesquisar E desenvolver Potencialmente Também Implementar Novas soluções Para os desafios Urbanos Da cidade Além de Alavancar Projetos De inovação Em diversas áreas E aí Meus amigos Tem uma outra Situação Muito legal Essas fotos São do meu amigo Claudir Heiglander São as imagens Do novo Paradão Olha só Roda as imagens Para nós de novo Galera da equipe Técnica Para a gente ver Como está ficando O novo Paradão De Novo Hamburgo Olha que bonito Que obra legal Feita para a comunidade Meus amigos Especialmente Para a comunidade Está muito bonito Realmente E essas duas notícias Nos envolvem De esperança Nos trazem Esse olhar De esperança Para Novo Hamburgo Que como disse O meu amigo Paulo Ritzel Ficou tanto tempo Parada Não teve Uma coisa Que movesse A cidade Realmente Isso realmente Nos dá um combustível De esperança Para mover A cidade Principalmente Com um olhar Para o desenvolvimento Isso é muito legal Parabéns A Prefeitura Municipal De Novo Hamburgo Meus amigos Estamos com o tempo Acabando E nós não vamos Exibir a reportagem Sobre a Unique Essa empresa Que está sendo acusada De diversos crimes Com o CNPJ Ligado Até a bebidas Alcoólicas A venda De bebidas Alcoólicas Que situação Mas semana que vem A gente traz mais detalhes Sobre essa investigação Tão importante Para a região E que tanta gente Caiu nessa situação Nessa pirâmide financeira Mas meus amigos Fiquem na Vale TV Eu falei em Paulo Ritzel Semana passada Ele veio aqui No Conversa de Peso Falou sobre a sua expulsão Do MDB Mas agora Dentro de dois minutinhos Marcio Iuders Presidente da Comus E integrante Do MDB De Novo Hamburgo Vem esclarecer As acusações Feitas Então Por Paulo Arthur Ritzel Sobre o MDB Que assunto Que está rendendo Uma polêmica E que o Rodrigo Esteve Junto com a equipe Do Conversa de Peso Estão ligadíssimos Nessas situações Parabéns ao Rodrigo Por essa cobertura Total sobre isso O Rodrigo está sendo De cena Está sendo de verdade Com uma força Total sobre isso Nosso chefão aqui E depois Às sete e meia Tem o Esportes na TV E seguindo pela cidade Com o Aurélio Decker Que vai falar sobre A reciclagem do lixo Em Novo Hamburgo Olha, eu já fui visitar O Lelo com a Uena Foi visitar O negócio está Ó Tem que assistir Não pode perder E às nove horas O Estação Hamburgo Hoje com Luiz Fernando Rodembus Sete horas em ponto Tenham todos Uma boa noite E uma excelente semana